Olha, e a corrida para conseguir um emprego não está nada fácil, né? É uma disputa diária, muitas vezes até desleal, em que centenas de trabalhadores participam de seleções para conseguir uma vaga, né? É uma luta, só Deus sabe. O repórter Neto Mota foi saber como é exatamente o processo para conseguir um emprego. Você vai acompanhar a partir de agora aqui, ó, na tela do Balanço Geral Lagoas. Põe na tela. Olhando para o Fabiano arrumando a vitrine do novo emprego dele, dá para imaginar que ele disputou a vaga de vendedor para esta loja que fica em um shopping de Maceió, com outros mil candidatos? Tudo começou, né? Eu estava vasculhando no Instagram, digamos assim, e a partir daí eu vi o anúncio. Já conhecia a loja lá de Recife, já tinha visto, e já via que a loja tem uma pegada muito boa, muito energética mesmo, e disse que ali eu iria trabalhar ali. E aí, até então, eu vi o anúncio no Instagram, e a partir daí, de cara, eu já entrei em contato no Instagram mesmo, perguntando onde eu poderia deixar o meu currículo, e aí já corri atrás. Então, a partir daí, alguém me respondeu lá no Instagram, me pedindo para enviar o meu currículo para o e-mail. E aí, eu enviei o currículo no e-mail, e ainda confirmei também que eu enviei, fui bem persistente mesmo. Até ser relacionado para as entrevistas, né? E aí, foi um longo processo, realmente, de quatro etapas, e disputando com mil pessoas, realmente foi uma vitória, digamos assim. E aqui, show! E se você achou que foi muita gente, saiba que, na verdade, esse número é bem maior. Foram cinco mil currículos, recebidos para somente cinco vagas. Tínhamos cinco vagas disponíveis, entre vendedores, caixa e gerente, ou seja, são cinco vagas, e o processo foi um pouco mais complicado, porque recebemos cinco currículos de todas as vagas, de todas as funções, recebemos currículos de estágio, recebemos currículos de primeiro emprego, recebemos de babá, segurança, serviços gerais. Tivemos que acelerar um pouco, tivemos que ser cautelosos para não desprestigiar ninguém, mas foi bem difícil fazer essa seleção. Buscamos aí os principais candidatos que vivessem mais alinhados com a vaga, mas são cinco mil currículos, não é fácil. Infelizmente, o alto número de desempregados do Brasil se refletiu nessa seleção. São mais de 13 milhões de pessoas sem empregos no país. Para piorar, aqui em Alagoas, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que o número de pessoas demitidas em todo o Estado aumentou. Aí a gente volta para o Fabiano, porque ele também faz parte de outra estatística do Caged. Aqui mostra que a capital Maceió está indo contra esses índices. A concorrência é grande, mas tem vaga disponível por aqui. Além do Fabiano, a Karina e a Mariana também venceram a disputa pela vaga. Mas então, para quem está procurando emprego, quais são os atributos esperados pelo mercado de trabalho? Rafael, conta para a gente o que vocês esperam dos candidatos. A primeira coisa é a apresentação do currículo. O currículo tem que estar muito bem apresentado, falando todas as experiências que teve profissionalmente, assim como os cursos que foram feitos. Somado a isso, a vontade da busca pelo trabalho, os caminhos certos, buscar nas empresas, mandar o currículo devidamente, da forma correta e buscar o currículo com vontade. A gente tem dois exemplos aqui na loja que foram até as nossas redes sociais, buscar essas oportunidades que estavam disponíveis. O mercado está aí para muita gente, está batalhando em busca de emprego. Então, acho que o importante é a gente sempre ter uma vontade a mais. Isso nos ajuda a estar na frente. Além desses atributos, estar atento às novidades da tecnologia e das redes sociais também pode ser um diferencial. Afinal, não vamos esquecer que foi lá na plataforma digital e pelo celular que o Fabiano encontrou um emprego. O mundo está aí para a gente conhecer. A gente tem as redes sociais, a gente tem a internet que todo dia traz informação. Estudar é extremamente necessário. Mas a capacidade de se adaptar ao mercado foi o que trouxe a gente essa possibilidade de empresariar na pandemia. A pandemia transformou completamente o modelo de atendimento, completamente o modelo de vender, completamente o modelo de se comunicar com o cliente. A gente teve que aprender com esse mundo novo. E assim, estar disponível para mudança, acho que hoje é item-chave para empresariar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. A gente vive a pandemia, está em todo mundo. Mas no Brasil, mais que tudo. O processo, por ser muito longo e também disputado por muitas pessoas mesmo, é de vitória mesmo. É só gratidão. Pois é, e o CINE aqui em Maceió está com vagas disponíveis a você que está procurando emprego. A Langacia tem os detalhes. O CINE, em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, oferece 108 vagas em 17 áreas diferentes. Nós elencamos aqui três, que são as que mais oferecem vagas, entre uma média de 10 a 30. São elas, embalador, serviços gerais e servente. Para saber quais são as outras áreas e entender quais são os critérios que precisa atender, por exemplo, a escolaridade, você tem que enviar um e-mail. O e-mail é cine.centabis.maceió.al.gov.br. Se quiser tirar alguma dúvida antes de enviar o e-mail, o telefone é 0800-082-6205. Do Jaraguá, Alan Garcia.